salve amigos pavão drones na área de alguns dias para cá a banggood está aceitando pagamento via pix muitas pessoas têm dúvidas será que é seguro comprar via pix trazendo uma pequena compra uma pequena simulação até para vocês verem como é que funciona esse pagamento via pix você tem um desconto nesses primeiros dias aí de dois dólares para quem comprar e pagar via pix e é muito rápido é muito fácil é bem legal esse pagamento via pix aí só trazendo mesmo de informação para vocês galera e tem muitos drones na promoção air 2s mini 2 filme x8 mini vou deixar os cupons deles todos aqui embaixo aproveite aprenda aí como é que faça esse pagamento aí via pix e também se desejar comprar vai ter o link cupom desses drones aqui embaixo na descrição bom vamos lá vamos entender como comprar né na banggood e fazer esse pagamento via pix você tem outras formas outros métodos de pagamento mas você quer priorizar o seu tempo fazer um pagamento rápido e seguro você agora pode usar o pix lembrando que o pix é brasileiro né e a loja banggood é chinesa e é uma das primeiras aí que tá trazendo essa forma de pagamento aí na hora instantânea juntamente com o pix primeira coisa que você vai fazer é simples e prático colocar o produto que você quer no carrinho caso for um drone tem o link cupom de desconto aqui na descrição só clicar no link chegando no carrinho você vai fazer aqueles passos normalmente que você faz conferir o frete conferir se você quer seguro ou não conferir o seu endereço e vai ter as formas de pagamento atenção por um breve momento para quem selecionar o pix e for comprar algum produto acima de 50 dólares você vai ter um desconto de 2 dólares na sua compra e é um desconto cumulativo que acumula juntamente com o cupom de desconto então vai ter um descontinho aí de 10 reais e poucos centavos na cotação do dia você tem outras formas de pagamento como bgpay paypal cartão de crédito boleto bancário né várias outras formas de pagamento mas ela adicionou o pix para simplificar e ficar mais fácil você pode selecionar qualquer uma mas vamos lá como que vai funcionar o pagamento via pix a vantagem dele que ele é muito rápido ele é aprovado na hora e muito simples e prático de se fazer vamos lá finalizei aqui meu carrinho conferir tudo vou selecionar aqui a forma pix e vou clicar em pagar veja como é fácil clicando aqui em pagar vai já aparecer para mim o QR code eu posso escanear com meu celular e pagar via pix ou simplesmente eu posso ali em copiar QR code copiei aquele QR code vou no meu aplicativo do meu banco simplesmente e vou fazer esse pagamento via pix observem a hora a 7 e 52 eu fiz a compra demorou uns dois três minutinhos para mim no meu aplicativo e fazer o pagamento a 7 e 55 já voltei aqui a 7 e 56 para página da Banggood depois que efetua o pagamento e já está confirmado o pagamento muito rápido instantâneo bem mais rápido que cartão de crédito então quer comprar quer usar essa forma de pagamento segura pode usar com tranquilidade e suas compras vão ser aprovadas imediatamente só essa dica aí para vocês meus amigos muito obrigado até a próxima dica e voo aqui do pavão drones